Música Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar que faz alterações no esquema de progressões de carreira previstas no plano de cargos e salários do Rio Previdência. A norma vale para funcionários lotados nos cargos de especialista em Previdência Social de nível superior e estabelece critérios de capacitação para mudanças de classes e remuneração dos cargos. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, recebeu 48 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados aprovaram o projeto que garante o direito de acompanhante para pacientes que passarem por cirurgia ou procedimentos relacionados ao aparelho reprodutor. A medida deverá ser seguida por estabelecimentos e hospitais da rede pública e privada. A matéria do deputado licenciado Max Lemos segue agora para a sanção ao veto do governador. Também votada a proposta que altera a lei que trata da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado. Será acrescentado na lei um artigo que estabelece como aceitação de pagamento ou parte do pagamento o repasse de no mínimo 20% da água extraída mensalmente de poços artesianos por pessoas jurídicas que optarem pela exploração de aquífero. A aferição do consumo mensal deverá ser realizada por hidrômetros instalados e o repasse feito ao sistema de abastecimento público. Também fica determinado na lei atualizada que caberá à Secretaria de Estado do Ambiente realizar uma análise específica para a estipulação de percentual dos repasses. A medida, de acordo com o autor da proposta, o presidente da Casa, deputado André Siciliano, tem o objetivo de buscar uma outra fonte de recursos hídricos ao Estado e estabelecer uma nova forma de pagamento pela exploração de aquíferos. O projeto recebeu 26 emendas e retorna para ser analisado pelas comissões técnicas. E os deputados analisaram o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de conscientização para alunos de escolas públicas do Estado sobre segurança no transporte público. O objetivo é evitar que esses estudantes sofram acidentes durante o uso desses transportes. As escolas deverão realizar seminários e divulgar informações aos alunos. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Analisado o projeto, que obriga a entrega de kit vestuário para mulheres vítimas de violência. O kit deverá ser entregue pelo Instituto Médico Legal após a realização do exame de corpo de delito. O IML poderá realizar convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda para receber artigos de vestuário apreendidos e as demais despesas poderão ser cobertas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais. A proposta é uma das ações que integram o relatório final da CPI do Feminicídio, concluída em 2019 na Alerje. A deputada Marta Rocha, que presidiu a comissão, comentou o projeto, que recebeu três emendas. Se é difícil para uma mulher comparecer a uma delegacia e noticiar a violência física, é muito mais difícil noticiar a violência sexual. Na CPI do Feminicídio, nós tivemos a oportunidade de ouvir a diretora do Instituto Médico Legal, a perita legista Gabriela, e ela nos alertou que nos exames relativos à violência sexual, além do exame para constatar a conjunção carnal, é muito importante recolher a roupa da mulher para encaminhar ao Instituto de Criminalista para fazer análise da presença de esperma. E muitas vezes isso não é possível, porque a mulher vai à delegacia e seguida ao Instituto Médico Legal, portanto, não tem condição de deixar a roupa porque não trouxe nenhuma outra roupa. Então, o que a gente pretende com esse projeto é um kit vestuário, que a mulher, ao chegar ao Instituto Médico Legal, ela possa deixar a sua roupa porque vai ter uma roupa para substituir. E os parlamentares votaram a proposta que prevê a criação de um sistema de informações sobre habitação de interesse social com foco no planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas para o tema. Entre os objetivos do sistema está a divulgação de dados e informações sobre a demanda por moradias no Estado. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e Renata Souza recebeu 12 emendas e retorna para a análise das comissões. Cria as condições para o gestor que planeja, que gere, que implementa a política habitacional, tenha uma base de informações que favoreça a adoção dessa política. Porque o que a gente percebe também é que as informações sobre como dar a resposta, onde construir, onde realizar o empreendimento, enfim, nem sempre são precisas. Há um conflito de informações, informações que não são precisas, enfim. Então, esse é um dos projetos que entrou hoje para organizar a base de dados e informações para favorecer o planejamento e a implementação de políticas públicas de habitação de interesse social no Rio de Janeiro. E os planos de saúde podem ser proibidos de limitarem o número de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista no Estado. Quem descumprir a medida estará sujeito a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. O projeto foi aprovado em primeira e retorna para a segunda discussão.